Música Muito bem, já de volta com o nosso Gazeta Alerta, TV Gazeta, Rede Record. Lugar fecho escuro, né? Quando o vírus vai voando de cá. Fecha aqui, meu filho. Fecha aqui, ó. Ó, que escuro, é. Acre Clube sabe que fevereiro é o mês da economia, por isso é bom comprar com inteligência. No Acre Clube, as compras acima de R$ 30,00 nas lojas dos participantes, que são Barriga Verde, Hockey Magazine, Postos Lida e Floresta, Recall Farma e Supermercado. Pague pouco, você ganha cupons para concorrer a cartões de débito com valor de R$ 1.000,00 para você gastar como quiser. Os sorteios são diários, aqui no Gazeta Alerta, pela sua TV Gazeta, não é? Todos os dias, segunda a sexta. Ô, Mauricley, vem cá. Tudo na paz. Tudo ótimo, você, Edvaldo. Tudo bem, graças a Deus. Tranquilo. Tudo bem, tudo bem, tudo na paz, né? Vamos dar aquela rodada, aquela mexida, a mexida da sorte, não é? Quem será o sortudo ou a sortuda de hoje que vai ganhar R$ 1.000,00 no cartão de crédito, no cartão de débito do Acre Clube de Vantagens? Coloca a mão lá no fundo, Mauricley. Vamos lá para o fundo, vai lá no fundo. Bracinho curtinho, rapaz. Vamos lá, fundo, lá embaixo, rapaz. Muito bem, esse é o Mauricley, o príncipe do São Francisco, muito conhecido lá. Opa. Muito conhecido. Tirou muito coco naqueles campos do São Francisco. Ali tinha uns... Tem, depois da ponte do lado esquerdo. Depois da ponte do lado esquerdo. Onde é o Edson Cadastro. Isso mesmo, isso mesmo. Vamos lá, Lígia Gomes, aqui dá no fechado. É o Acre Clube de Vantagens. Quem ganhou? Eu acho que é a Sâmia Maria de França. Rua Ubatuba. Rua Ubatuba. Eu acho que é a Sâmia. Eu acho que é a Sâmia Maria de França. O Sâmia, você ganhou mil reais, gastou não. Ganhou mil reais do Acre Clube de Vantagens, não é? E o pessoal do Acre Clube vai entrar em contato com você, tá bom? Você vai ganhar um cartão desse aqui, olha aqui. Presta atenção, mulher. Presta atenção, mulher. Presta atenção. Tá bom? Cartão desse você vai ganhar e gastar, como bem entender. Legal? Legal? Aqui o cartão. Vamos embora? Vamos embora, Maurício? Bora, almoçar. Vamos almoçar, que ninguém é de ferro. E amanhã, se Deus quiser, ele é muito generoso. O grande arquiteto do universo haverá de querer. Nós estaremos de volta. Eu e toda a equipe do Gazeta Alerta. Um abraço, minha gente. Vamos lá, Maurício Kley. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri